Olá, meus amigos da TV Impacto, estamos de volta e hoje com um convidado muito ilustre, um dos maiores comunicadores do rádio em Santarém, um grande amigo meu, um colega por quem eu tenho um grande respeito e admiração, é o Jorge Carlos, que pela voz no rádio, todo mundo identifica no momento em que ele está no ar. Mas como acontece com todo profissional de rádio que muitas vezes não aparece no vídeo, como hoje tem muitos que trabalham no rádio, trabalham também na televisão, o que trabalha só no rádio, a pessoa ouve e faz aquela imagem de como é a pessoa. E o meu amigo Jorge Carlos, que eu recebo com muita alegria, Jorge, uma conversa muito descontraída aqui na TV Impacto, e que com certeza os seus milhares de ouvintes que não conhecem fisicamente, a partir deste momento agora, vão ver. Estão vendo um galã agora. Um galã. Seja bem-vindo. Obrigado pela referência. Nós já trabalhamos juntos em várias ocasiões, né? Isso. E realmente é um obrigado pelo convite. Essa história da imaginação do rádio, ela é verdadeira. O ouvinte fica imaginando como é o Jorge, como é o Oswaldo de Andrade, como é a Nathalie e outros comunicadores. E uma vez eu peguei um táxi, meu carro estava na revisão, aí eu disse, me leva em tal lugar. Aí o cara olhou para mim, mas pela voz, você é o Jorge Carlos? Eu imaginava você com 1,80m, um bigode desse tamanho. E tem muito disso aí, né? O rádio era a imaginação. Deixa eu aproveitar esse enganche que comigo aconteceu também, quando eu trabalhava na Rádio Rural, e naquela tempo garimpo, no auge, né? E tinha um vidro bem amplo, que dava acesso para quem chegava lá no escritório da rádio ver quem estava dentro do estúdio trabalhando. E eu pegava de 8 às 11 horas. E trabalhei normalmente. Quando eu saí 11 horas, aí tinha um cidadão encortado numa coluna de concreto que tinha lá. Daí eu disse, ô cidadão, você está procurando alguém? Está esperando? Ele disse, não, é que eu vim do garimpo, e eu vim exclusivamente para conhecer o Oswaldo de Andrade, e acho que hoje ele não veio trabalhar, que eu estou aqui desde cedo e tem outra pessoa no lugar dele lá. Daí eu disse, olha, Oswaldo de Andrade sou eu. Daí ele perguntou, mas é o senhor, eu pensei que o senhor era gordo, bigodudo. Então acontece isso realmente. É, às vezes a voz não cola muito com a pessoa. Com a fisionomia. É, é verdade. Mas Jorge, é um prazer muito grande receber ele. Vamos contar essa história como começou. Você é um profissional dos mais antigos atuando no rádio hoje aqui, mais de 37, né? É, 37 anos. 37 anos. E como tudo começou? Olha, eu comecei, você sabe que anteriormente em Santarém, tinha rua de lazer, todo domingo, né? E era tão bom. Não, não, era, é verdade. Tinha vôlei, tinha bingo, né? Tinha, não tinha briga. Aliás, vamos aproveitar e fazer uma homenagem justa. Quem participou e criou muito e organizou isso foi o nosso saudoso professor Djalma. Isso. Tá certo? Ele era o cara que organizava tudo. Vamos lá. Eu comecei a falar ali próximo a Moraes Sarmento, com a São Sebastião, né? Tinha uma rua de lazer lá. Eu peguei o microfone e comecei a falar. Depois, uma outra rua, na do Amando também, uma rua de lazer. Mas antes eu ouvia muito você, o que está em Belém, o Edinaldo. Ouviu lá o de Souza, né? Santino. O Santino Soares. E eu ficava aí imaginando, mas como é que eles fazem para rodar uma música atrás da outra? Sabe a imaginação que todo mundo tem no começo da carreira? E depois eu tive a oportunidade do que o Amir Caldeiraro me deu, o professor Amir Caldeiraro. Sempre me liga. Moro lá no Mararu, né? E eu fui para a Rádio Clube. Eu sempre falo hoje em dia que era difícil você entrar em rádio e televisão. Hoje não. É muito fácil. A pessoa já entra e já vai para o ar. Naquela época eu tinha que fazer teste, uma fila de pessoas. Trabalhei de meia-noite em diante. Um dos operadores que eu tenho muita saudade do começo, um hoje está em Manaus, que chamava Sucupira, também tem uma produtora em Manaus, o Hélio, e o Manolo Santos, que já se foi. Tanto é que a gente saía da rádio, o nosso caminho era por dentro do cemitério. A minha perna ficava dura, eu não queria dobrar a perna. Tanto medo. Ele não tinha medo. E trabalhava de meia-noite em diante, e foram trocando os horários, passando para o dia. Conforme você vai melhorando... Foi desinibindo. Vai passando para a parte do dia. E passado um ano, eu conheci lá também o Euládio Belisario, que hoje é Mário Belisario, na Tupi, Reinaldo, grandes nomes do rádio. E de lá depois eu fui para a TV Tapajós. Fui câmera, inclusive fui seu câmera, que você apresentava o jornal. Fui suíte master. Um dia desses o S.B.B. Gui fez uma referência também, que eu fui câmera do programa dele, na TV Tapajós. E comecei a trabalhar lá na rádio e na televisão. Inclusive, o primeiro programa de FM, que a gente chama, na 94, eu fui o operador e fiz a seleção musical. Os apresentadores eram o Arturo Gonçalves, que hoje é médico, também era secretário de saúde, vereador e próximo de Belém. Eu sempre estou em contato com ele. E o Marcelo Dousanes, que é um rapaz que era muito inteligente, e hoje é juiz. E foi o primeiro programa chamado Estúdio One. Daí começou tudo. Veio Transamérica. Ou seja, eu passei por vários estágios da televisão. Carregava uma cruz imensa com iluminação, com lâmpadas. Antes era uma cruz pesada para filmar os bares de carnaval, essas coisas todas. Ou seja, eu tenho orgulho, cheguei até a direção de programação da 94 FM. Eu tenho orgulho, porque realmente eu passei por todos os setores. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante para o aprendizado. Tive a oportunidade de ir embora de Santarém várias vezes. Nunca quis ir. Inclusive, na época que o Belisario foi, eu tive a oportunidade também com um cara chamado Eloide Carlo, que hoje tem uma escola de rádio em São Paulo. Ele era proprietário da TV Corcovado. Veio por duas vezes em Santarém. Um vozeirão também. Gravava para a Antiga Manchete, para a Transamérica e outras rádios. E eu nunca quisi. Tive a oportunidade de ir para Belém, para a Rádio Cidade. O Nelson Gil me trouxe o convite, um par de passagens para ir passar. Mesmo no final de semana em Belém, eu não quis ir. Eu preferi ficar em Santarém. Mas eu tenho uma alegria muito grande de ter vivido até hoje da minha profissão. E você, de lá, do sistema Tapajós, você saiu para a outra empresa que você trabalha até hoje. É, eu passei um bom tempo. Passei seis anos na Tapajós, como câmera, também como operador de áudio, depois como locutor, e depois como diretor da rádio. E depois resolvi sair. Liguei para o final, Milso Pereira, que já se foi também. E na hora ele me contratou e tal. E eu fui embora. Estou 29 anos agora. Jorge Carlos, durante todo esse tempo de rádio, experiências vividas, qual realmente é o seu estilo? O que é que você mais gosta de fazer dentro do rádio? Olha, não é, para ser bem sincero, não é o que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, hoje eu estou à tarde, no horário de flashback, apesar da boa audiência que eu sei que eu tenho, pela resposta do ouvinte, eu trabalho bem em cima da seleção musical, até por conhecer muito música, mas o meu estilo é jornalístico. É o que você prefere fazer. Sim, é o que eu prefiro e eu acho que eu sei fazer melhor. Gosto de interagir com ouvinte, de fazer comentários, de criticar, de interagir com repórter. Eu fiz muito isso, com vários repórteres. E isso aí é o que eu mais gosto, não é o que eu estou fazendo no momento. Agora, Jorge, normalmente você falou das dificuldades que você teve no início, não é? Sim. Eu acho que todo mundo que realmente começa um trabalho num setor, numa área, ele sempre tem a dificuldade inicial. Mas o que você achou de mais difícil para você chegar, digamos, e depois de estar consolidado, se realizar? como é que você encarou tudo isso? Olha, quando você, só para ficar bem claro, quando foi, depois que você iniciou, que tempo levou para você dizer bem, eu sou radialista? Olha, depois de passar pela 94, depois que eu fui para Guarani, eu acho que eu trabalhei com uma pessoa que vivia para o rádio, que você trabalhou também, um cara que vivia 24 horas isso aí e que me ensinou muito, foi o Milson Pereira. Eu acho que a partir da hora que eu comecei, passei algum tempo que eu lutei com ele, inclusive em relação ao racionamento, a cobrança do linhão, e nós fizemos muito juntos isso. 97, 98. Isso. A partir da hora que ele chegou para mim e disse a si mesmo, acabou? Tu não tem mais que mostrar nada para ninguém. tu não tem mais que dar satisfação profissional para ninguém. Então, a partir daí, o que ele me disse, você sabe que era difícil de fazer um elogio, daí eu me senti realmente um profissional. Agora, no meio a isso tudo, sempre tem aquele momento, teve algum momento que você pensou vou desistir ou não? Eu sempre penso. Eu sempre pensei, mas aí eu ficava, mas o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Até o exato momento, eu sempre tenho pensado, eu sempre digo, eu acho que eu vou parar. Apesar de saber que eu tenho muito a contribuir ainda com rádio, eu tenho capacidade, eu tenho uma coisa que Deus me deu, que é a minha voz, que não envelheceu. Eu ouço muito as gravações que eu tinha, que eu fazia anteriormente, ouço as gravações de hoje e a minha voz não envelheceu. um dia desse um ouvinte mandou para mim isso aí. Que bom, olha, fazia tempo que eu não te ouvia, eu não estava em Santarém e eu voltei e tua voz continua a mesma. E eu não tenho esses cuidados especiais, não tomo gelado, eu só não fumo, mais gelado é o tom, ar-condicionado, existe uma série, exercício antes, exercício depois, eu nunca fiz isso não, também, acho que é difícil alguém fazer, mas graças a Deus a minha voz envelheceu. Então eu acho que eu tenho que contribuir muito ainda com o rádio, tanto é que eu já estou procurando outros caminhos mais dentro do rádio. Pois é, vamos falar um pouquinho aí, você continua trabalhando na empresa que você está atualmente, mas naquele momento de folga, e talvez exatamente porque gosta, você criou uma rádio web, é isso? É, eu criei uma rádio web, eu pesquisei muito, aí eu comecei a ler o seguinte, vendo uma entrevista de um cara chamado Julinho Mazzei, que trabalhou na Jovem Pan por muitos anos e também aqui no tempo da, do que a Tapajós era Transamérica, ele fazia um programa chamado Big Apple, direto do Nova York. Naquela época o programa vinha gravado em fita de roupa. Isso, da rede Transamérica. ele fazia esse programa direto de Nova York. Eu fui ver um vídeo dele, inclusive grande, e hoje ele está em Miami, ele é proprietário de três rádios web, né, e uma coisa que me chamou a atenção, eu comecei, primeiro li, que, não estou lembrado de ser na Noruega, já tem dois países que não tem mais FM, essa é a FM que a gente trabalha aqui ainda, é tudo na internet. E depois de assistir esse vídeo, ele diz o seguinte, minha gente, olha o seguinte, o futuro do rádio e da televisão é na internet, né, aí ele dá o exemplo, veja as AMs, as AMs estão acabando, elas têm que migrar para o FM, isso. Aí daqui a algum tempo, ele disse o seguinte, daqui a algum tempo vai acontecer a mesma coisa com o FM, vai acabar o elefante branco, o que ele chama, com aquela torre imensa e tal, o futuro de tudo é a internet, e isso já está acontecendo. É verdade. O Gilberto Barros, que era apresentador da Record, o Leão, ele tem um programa hoje na internet, ele não tem, não trabalha nenhuma televisão, uma rede de televisão. E eu vejo as visualizações são imensas, uma audiência muito grande. Eu vou procurar, bora ver, eu procurei, achei, e contratei o serviço, e para a minha surpresa, Osvaldo, com a internet péssima que nós temos, Infelizmente, a internet é ruim, eu com dois meses cheguei a mais de 13 mil ouvintes, e está crescendo isso a cada dia. Isso depende muito da internet, depende dos fatos do dia e tal, mas eu, inclusive, trabalhei numa programação diferenciada, uma programação que não é a mesma que toca nas rádios convencionais, uma programação bem elaborada, entendeu? Porque você sabe, as rádios, elas procuram tocar o que a Globo toca, o que, então, nós devemos fazer a cabeça das pessoas, não as pessoas fazerem a nossa cabeça. certo. Tá aí, bem, mas antes de terminar, eu queria saber o seguinte, coisa bem rápida, extra rádio, como é que vai a vida, a família, os convites para você entrar na política que aconteceram e você não quis, não foi, quase que ia, mas decidiu não ir. É verdade, quase já, por duas vezes, eu estava bem cotado, para ser vereador, algum tempo atrás, mais cotado ainda, mas eu não quis, eu acho que essa não é a minha, eu prefiro não entrar em nenhum esquema, entendeu? Prefiro dormir com tranquilidade, eu vejo, eu vejo, casa de vereador, você passa 5 horas da manhã, está cheio de gente lá na porta da casa dele, você vai perder seu sossego, está certo, dá dinheiro, será que dá? Ou o cara gasta com assistencialismo, tudo isso tem que pesar, e para ser candidato tem que ter dinheiro, não adianta dizer que foi uma candidatura, de liso, que isso não existe, o cara tem que gastar mesmo, mas, no ponto de vista de vida, graças a Deus, estou bem, de saúde, estou bem, com a minha família, não é? E eu acho que isso é muito importante. Agora, eu só queria fazer um lembrete, Osvaldo, para o pessoal baixar o aplicativo da rádio, basta ir na loja de aplicativos, JCFM baixou, pronto, tem muita gente que já baixou. Mas eu quero também saber o seguinte, você como Santareno, com sua visão jornalística também, e que ama essa terra, tanto que recebeu o convite para deixar e trabalhar fora e preferiu ficar aqui, como eu preferi também, o que falta para a nossa Santarene? Sua visão? Olha, se eu for enumerar as coisas que faltam para a Santarene, ninguém vai terminar hoje. Não, a Dilma Santarene é a sua visão, do seu sonho. Sim, não, a gente tem que começar do ponto de vista de que todo gestor tem que fazer a sua parte, não é? Eu vejo hoje... Não que ela fique pronta, não é? Tem que continuar. É verdade. Se cada um fizesse a sua parte, por exemplo, as ruas da cidade, hoje nós estamos numa situação precaríssima, não é? Se cada um que veio lá de trás fizesse a sua parte, não é? Não, mas eu vi um tempo que um prefeito não mexia aqui porque o outro prefeito tinha mexido. Aconteceu muito isso, não é? Eu acho que falta cuidado com a nossa cidade. Nós temos uma cidade bonita, com belezas naturais, não é? Então, falta esse cuidado. Nós sempre estamos relegados ao abandono, não é? Da capital. As pessoas dizem ah, somos quintal de Belém e tal. E realmente nós perdemos esse desenvolvimento, as melhorias de infraestrutura, saúde, uma série de problemas que nós temos. Mas eu ainda tenho esperança de que Santarém vai melhorar muito para a gente viver. Principalmente na área de emprego que não tem. Tem muita gente, você sabe, que não é de hoje, tem que ir embora, não tem concurso público, não tem nada para as pessoas que saem da universidade para conseguir E nós que hoje somos um polo universitário. Pois é, inclusive. Então, é realmente complicado. Mas eu ainda tenho esperanças de um dia ver uma Santarém melhor. Tá. Jorge, o que você tem para falar que eu não perguntei que você gostaria de... Alguma coisa, eu não perguntei para você, eu queria falar, tem alguma coisa que você gostaria de... É aí, pode falar. Não, eu acho que eu falei mais ou menos o que eu pensava em falar nessa entrevista, mas eu quero agradecer para você ter me convidado. Eu vi o do Mota e ele começou logo dizendo... Perguntou... Você está vivo? Está vivo? Está vivo. Eu estava assistindo o do Mota. O Mota é uma referência para mim, eu sempre falo, eu sempre coloco... Eu tenho um grupo no Face, que eu sempre coloco lá, que as manhãs no rádio nunca mais foram as mesmas com a saída do Mota. Eu disse e eu repito, e muita gente tem falado que o rádio é igual a seleção de 70, depois... Apareceu outro. Tinha você... Aliás, eu me lembro que no último momento nosso, eu abria a programação com o nosso programa lá, era a primeira página, depois entrava o Edinaldo Mota, depois o Edinaldo Mota entrava você e fechava amanhã. Eu fui num banco um dia desses, aí uma menina, inclusive eu me espantei porque ela é nova, a caixa do banco, ela disse, mas você, Jorge Carlos, poxa, eu tenho muita saudade daqueles... Quando você conversava com o Mota antes de entrar no programa, todos os dias a gente conversava alguma coisa, ela tem muita saudade disso, entendeu? Então, eu aprendi, Osvaldo, eu sou uma pessoa que eu leio muito, até por obrigação, é que rádio é costume. As pessoas têm uma mania de dizer, ah, o fulano está velho lá naquele horário e tal, mas não, rádio é costume, a pessoa se acostuma, se acostumava com Osvaldo de Andrade cedinho, com o Mota naquele horário, rádio é costume. Esse negócio de troca, troca em rádio, isso não dá certo, nunca deu. Tá bom, a gente só tem a agradecer aqui a sua participação, a TV, Jornal Impacto, agradecendo a sua presença aqui e torcendo para que você, alcance o sucesso no novo empreendimento e continue também na sua carreira como radialista. Com certeza, obrigado, Jornal. Abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma